Agora que a gente já iniciou, nós vamos manter aqui, deixa eu dar um zoom aqui, um pouco maior, eu geralmente eu coloco assim, development, eu gosto de colocar assim, node, beleza? Aí eu vou colocar em K de aula 01, tá? Aula 01, vou colocar aqui node typescript, aí eu crio aqui um diretório, eu vou entrar dentro dessa aula, você pode colocar o nome que você quiser, cara, não vai fazer diferença, eu gosto de organizar bem aqui as minhas pastas, tá bom? Então, agora eu vou ter que dar uma inicialização do node, tá? Pra você criar alguns arquivos e falar que seu node vai ser, ele vai ser typescript, entendeu? Então, eu vou dar um npm init menos y, ele vai dar o início do projeto, tá? Aí ele já, ó, ele deu um erro aqui, ó. Ele já criou aqui um dexgs, erro, teste, specify, não sei o que deu, deve ser alguma coisa de teste, aí eu vou dar um ls, já tenho aqui um package.json, tá? E aí a gente vai colocar um modo npm install, não precisa colocar install, você vai colocar só aí, tá bom, typescript, typescript, menos menos save, passo 10, tá bom? E aí a gente tá instalando typescript, então a gente vai dar um ls, aí a gente vai ter aqui já o node modules, package.json, e aí ele já tá falando que a gente vai ter esse index.js. Só que eu vou abrir esse projeto no meu VS Code, tá? Então eu vou colocar aqui, vocês podem, geralmente, vai abrir essa, uma telinha assim, tá? Então vocês vão ter que baixar aqui, ó, Visual Studio Code. Eu não vou explicar como que instala, porque a gente precisa ter agilidade aqui no processo, tá? Então eu já vou aqui pra minha tela de welcome, e aí a gente vai lá no nosso arquivo, você vai dar o open, né? E a gente vai, eu vou fazer, colocar isso aqui na... Cara, eu não tô conseguindo colocar em barco. Development, unhawk, development, development, node, aula, typescript, beleza. Podendo abrir aqui o processo, e vamos dar uma explicada um pouco sobre como que funciona aqui, tá? Basicamente, eu gosto de começar e organizando a parte. Eu vou criar uma parte chamada src. Espera aí, não deixou o folder src, tá? Beleza. Dentro dessa pasta src, eu vou fazer, organizar as minhas outras pastas aqui, tá? Eu vou criar aqui, meu folder, chamado app, tá? E dentro da pasta src, dentro da pasta app, a gente vai criar aqui umas outras pastas. Em o folder, a gente vai criar o controller. Dentro da src, eu também vou criar, vou criar os arquivos, newfile.app.ts, e os outros arquivos que eu preciso aqui, newfile.index.ts, tá? E o router.ts, newfile.outr, a gente, durante a aula, a gente vai aprendendo mais ou menos como que tá. Então, depois que eu organizei aqui esses arquivos, não vou colocar nada aqui dentro deles, por enquanto, até o momento que eu conseguir organizar a minha pasta. Minhas pastas aqui, tá? Newfolder, eu vou colocar aqui controller, controller, tá? Cara, vai ter professor que vai ensinar da maneira que você quiser, e aqui a gente vai fazer aqui da maneira mais rápido. Eu vou fazer algumas coisas, eu vou editando algumas coisas, eu já vou, já tá mais ou menos pronto. Eu vou dar ctrl-c, ctrl-v, principalmente na classe que faz upload de arquivo, tá? Que é a classe mais difícil de fazer, mas basicamente eu vou clicar no controller, e aqui eu vou clicar no newfolder, eu vou colocar aqui, middleware, esse middleware vai ser onde vai ficar a classe que vai fazer upload mais. E a gente vai clicar também aqui no newfolder, e colocar, bom, meu Deus. Gente, só pra falar pra vocês aqui, eu vou tá usando o MongoDB. Então, é recomendado vocês criarem o MongoDB na nuvem, existe a versão gratuita lá na nuvem, entendeu? Então vocês vão clicar em MongoDB, MongoDB Free, Free Tire, eu acho que é assim que escreve. Comece agora de crassas.com.br, aí você vai precisar dessa chave que gera aqui, mas eu vou deixar em texto pra vocês a configuração de como baixar isso aqui, porque senão a gente vai demorar muito tempo, e a gente pretende que essa aula seja um tempo menor, pra disponibilizar aí pra outros alunos e também algumas plataformas de forma gratuita, tá? Então vamos continuar aqui. Então vocês vão precisar do Mongo, tá? Agora, eu já tenho as minhas pastas todas funcionando, e a gente tem que ter mais uma pasta aqui dentro da pasta CRC, dentro, eu coloco, geralmente eu coloquei fora, tá? Eu coloquei aqui newfolder, eu coloquei aqui upload, tá? É pra onde vão as minhas imagens. Geralmente a gente também cria aqui um arquivo chamado gitignore, tá? Gitignore. Dentro do arquivo gitignore, pra que a gente suba pro git, a gente não suba o node modules. Então a gente deixa aqui o node modules. Se você tiver alguma outra coisa que você... Eu também vou colocar aqui pra dentro subir o upload. Upload. Aí você vai ter que criar, no git não vai ter... Se você for no git e você baixar esse projeto, você vai ter que criar a pasta, tá? Então se você tiver lá no final da aula, eu vou disponibilizar um grupo pra vocês. Agora vamos lá. Eu preciso agora... Vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Organizar mais ou menos o que a gente tá pensando aqui, tá? A gente vai vir pra agora pra aplicar sim o arquivo petbit.json, tá? Então no arquivo petbit.json, a gente vai adicionar as dependências do projeto, tá? Então você vai poder ter como que a gente vai rodar o script, vai ser dentro do index.json, a versão, o nome do projeto. Isso aqui somente é a aula 1, tá? E eu vou deixar assim o projeto todo como a aula 1 mesmo. E a gente vai tentar fazer aqui o passo a passo aqui. Algumas coisas a gente vai copiar, outras não. E depois eu vou ver mais ou menos quanto tempo que tá dando. Então o objetivo vai fazer, por enquanto, somente em React, tá? Se tiver dentro, tem algumas plataformas que o tempo é 2 horas pra disponibilização gratuita. Também vai ter aí na conta premium, tá? Então em algumas contas premium aí da Start.json, vai pra outras plataformas também. É claro que na conta que se você tiver, se tiver um vídeo, você tiver e numa parte, num custo pago, essa vai ser a primeira parte, então a introdução, tá? É... ao Node com o typescript. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Então, no typescript eu vou adicionar as dependências. Então eu posso adicionar várias outras dependências. Por exemplo, eu posso colocar aqui... DevDependence, né? Que a gente tem aqui dependências. Era pra ter aqui dependências, eu não sei por quê. Ah, você pode adicionar... Deixa eu adicionar a primeira dependência aqui. Deixa eu adicionar a primeira dependência. Então você pode adicionar de duas maneiras. Você pode adicionar manualmente aqui no arquivo, ou você pode adicionar através do... Pois tem mais alguma coisa. Upload. É, a especificação do Node-Boldo e as dependências, né? E a CRCA, a organização das pastas, tá? Então eu queria dar mais ou menos isso. Nessa aula. Eu vou tentar adicionar uma dependência aqui. NPM install express, tá? E a gente vai ver qual... Qual versão do types do express a gente tem. Então eu vou dar aqui o express. Eu acho que eu não vou precisar colocar o express. Depois eu vejo se vai dar algum problema. É de colocar o express com o typescript ou types do express, tá? Então, basicamente, quando você tem uma dependência em JavaScript, você pode colocar NPM e express. A gente vai ver aqui dentro do nosso package.gento que já adicionou a dependência express. Tá um pouco diferente da que eu tenho no projeto aqui, mas eu acho que não vai dar problema, tá? Se der problema, eu vou vir aqui e apagar o Node-Modules e trocar aqui para a mesma versão que tem no project. Vamos adicionar outra dependência aqui, que eu acho que pode ter diferença de versão, tá? Então vamos adicionar aqui NPM install. NPM install. Mongoose. Tá? Adicionamos a dependência Mongoose e vamos ver qual versão que está aqui. O ideal, gente, o ideal, eu estou só mostrando para vocês, claro que eu posso ter que mudar. O ideal é que essa versão aqui, principalmente essa aqui, fique a mesma, tá? Então aqui no meu está assim e aqui está 17.1, tá? No projeto que eu já tenho mais ou menos pronto, mas eu vou deixar aqui. Se quebrar alguma coisa, eu venho e mudo isso aqui diretamente no package.gento.gento. Apaga o Node-Modules e vai ficar na mesma versão que eu estou trabalhando. Outra coisa que a gente vai ter que instalar aqui, a gente vai ter que fazer assim, ó. Ô, Mongoose, eu vou estar usando o TypeScript também. Então eu vou instalar o types do Mongoose. Tá? Então é outro negócio que pode dar problema também com relação à versão, tá? Eu vou estar instalando aqui exatamente aqui como passo a passo aqui com as últimas versões para a gente ver se a gente futuramente vai ter o problema. Então eu já instalei aqui o types.com.br. Então basicamente aqui, à medida que eu vou colocando as dependências, ele vai aparecendo aqui e vai colocando aqui no meu Node-Modules as dependências, as bibliotecas que eu vou usar dentro do meu projeto. Então o que é uma biblioteca? É um conjunto de código que vai ajudar a eu desenvolver um projeto Node, um projeto Lango, um projeto React. Então todos esses projetos, nessas, assim, nesses projetos modernos, em TypeScript e JavaScript, vai ter um Node-Modules lá, tá bom? Então eu vou encerrar a aula por aqui e agora praticamente a gente vai começar a desenvolver o nosso arquivo dentro aqui do SRC. Primeiro o index, depois o app, depois o router e a gente vai fazendo aqui partes por partes. Eu não sei se eu vou conseguir rodar e vai dar para a gente rodar, assim, durante, assim, vamos supor que eu desenvolvo um pouquinho em Node, porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer funcionar, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá para a próxima, eu acho que tá, eu vou ver aqui, eu tô vindo aqui no OBS, vamos ver se a gente consegue dar um zoom um pouco maior, para que não fique muito pequeno e vocês não conseguem visualizar o que eu tô fazendo. Deixa eu ver se tá muito grande. É, eu vou deixar assim e espero que não esteja muito pequeno. Beleza, o primeiro arquivo que a gente vai começar, já vou deixar parado aqui, vou salvar e é isso. E a gente continua e até a próxima aula.